Fala camaradas, tudo bem? Eu sou o Agabe, serão muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jogo em Família. Nessa gameplay do jogo State of Decay 2, na zona do pesadelo, destruiremos várias infestações, levantando o moral da nossa comunidade. Feita essa introdução, bora para o episódio, o Exterminador de Infestações. Muito bem pessoal, estamos aqui no nosso último posto avançado, capturamos, e vamos fazer aqui uma missão bem simples, nada mais é do que entregar uma cura, ou duas, não sei, para o enclave aqui que está pedindo. Então ali ó, enclave dos remanescentes, eles são nossos aliados, e a gente vai lá dar essa cura para ele. Mas antes vamos ver se a gente consegue derrubar essa infestação aqui. É bom limpar a infestação, porque melhora o moral da base e ainda ganha um pouco de influência também. Eita, o Angélico ficou o pau da vida, que a gente não ajudou ele. E aquele enclave era bom. Cara, eu estava querendo achar o gritador, pô, o gritador que é o... Ali o gritador ali ó. E acertamos aí o gritador. É tentando ser silencioso, mas está difícil. Ou se fosse aquela outra flecha, perfurava os três ali de uma vez. Eita aí ó, dez de influência e menos uma infestação no jogo. Bom, a gente pega aqui as flechas, só duas só que pegou? Pô, isso aqui era um núcleo, agora que eu vi aqui ó. Vamos lá. Tinha esquecido de pegar esse material do núcleo. Três flechas. Vamos lá ajudar o enclave lá do remanescente. Não sei nem onde é que está o meu carro. Então, está aqui. Incinerador é ele mesmo. Pronto, chegamos aqui no incinerador. Guardamos aí o nosso material. E o enclave dos remanescentes está aqui para baixo. Vamos lá. Pô, mil metros. Está longe pra caramba. Ainda bem que já atravessa a ponte aqui já. Ih, tem uma infestação aqui, eu nem vi. Ainda bem que não era inchado. Quatrocentos metros. Moral está estável da base. Agora, por que a moral ficou estável? Não sei. Vamos verificar. Depois. Pô, abre a porta para mim, né? Fale com o Jui. Cadê o Jui? Tiago, Dave. Jui. Dar uma dose. E 100 de influência. Está aí. O enclave permaneceu aliado. Então isso é bom. E a próxima missão que nós temos é essa aqui ó. Tem esse núcleo aqui. Será que vale a pena pegar? Eu tenho algum... Bom, vamos conversar primeiro aqui com... Ver se tem alguma coisa boa. Bora, acaba logo com esse pessoal aí. Vamos lá negociar. É uma munição 9 milímetros. Essa arma aqui, carabina vector para civis. Essa arma é boa hein pessoal. 50 só. Bom, acabei de falar que é boa. Ó, material também ó. Então vamos pegar aqui o nosso material. Comida. Nossa. Vou levar. Então... O enclave tem comida, tem material. Tinha uma carabina vector também. Tinha uma carabina vector também. Bom de ver você. Estou esperando fazer um trade. Interessante? Sim, claro. Eu estou gastando muita influência com recurso. Mas é assim mesmo porque... A situação está difícil aqui. Caminhão militar. Ah, mas eu estou com um incinerador. Não troco ele por nada agora. Tem algum posto avançado aqui ó. Vamos para esse posto avançado aqui então. E a gente já pega aquela infestação lá também. Agora eu só achei estranho aquela carabina vector. Está só 50 de influência. Será que eu estou confundindo a arma? Bom, vou descobrir em breve. Aqui tinha um selvagem que eu lembro. Vamos lá. Alguém me seguiu? Só morda só. Se a gente se afasta assim abaixado. A horda vai embora. Que beleza. Agora temos essa infestação com 9 só. Eu achei que tinha gritador no meio. Mas pelo visto não. São só 9 zumbis comuns. Se bobear o gritador a gente já derrubou em algum momento. Pô, passou do meu lado aqui. Não me viu. Estranho. Estava acertando muito. Estranho. É o último tiro. Só falta um agora. Então vamos lá. Infestação eliminada. Do jeito que a gente gosta. E ainda era perto aqui do nosso posto avançado. Que beleza. Cadê o nosso? Tá aqui. Coleta de comida. Pegar mais flecha. 20 flechas só. Vamos guardar aqui essa cura da peste. Carabina vector para servir. Vou guardar também por enquanto. E vamos derrubar essa outra infestação aqui também. Aqui. Ah, vamos aproveitar e pegar aqui a recompensa. Já estava esquecendo já. Que a gente tem recompensa para resgatar. Estava esquecendo mesmo. Eu me sinto ótimo. O pior está atrás de mim. Olá. Vem aqui. Você gostaria de levar algo para nós? Pegamos a recompensa. Esse pacote voltou em agosto. Oito galões de combustível. Norma louca. É aqui o do... Nossa. 50 hordas. Falta pouco. Vamos lá pegar a norma louca. Pegar não. Colocar aí para resgatar. Vamos lá para a infestação agora. Aqui perto mesmo. Só espero que não tenha selvagens. Se tiver selvagem vai atrapalhar a gente. Olha. Os bichos estão doidos. Embaixo da ponte aqui. Nossa. 3 gritadores. Não sei, está longe É, a gente viu isso que estava embaixo da ponte Pelo visto estão subindo agora Nossa, dá suat ainda É, por que facilitar, né? Isso pode complicar Errei Tinha que achar o gritador Ah, ali o gritador Vou só falar nele, olha Olha o outro gritando ali Não sei como esse pessoal não me viu Passou do meu lado Opa, agora viu E como é da suat Eu não posso usar molotov neles Então vamos nos afastar mesmo Depois a gente volta lá no... E com isso O nosso personagem está gastando flecha Acho que pelo menos aí conseguimos voltar para a infestação Olha só a quantidade de zumbi ali Acho que tem duas hordas ali E o pior que é da suat Esse que é o problema Se fosse uma horda normal Ainda atacava um molotov neles Opa, tem um gritador aqui Não tinha visto O meu jogo quebrou meu galho aqui O gritador apareceu Ainda falta um gritador ainda Nossa, errei Acertei agora E só faltam dois Cadê? Só falta um agora Para liberar sem a infestação Que já estava aqui há um tempão já E pronto Infestação nível zero Não era para fechar Era para pegar a flecha, cara O jogo podia ajudar a gente aqui Ser um pouquinho mais inteligente nessas situações Bom, pessoal Então o que eu tinha para Para hoje era isso aí Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E até breve Um forte abraço a todos Fui! Tchau! 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 Tchau!